Olá, vamos tratar agora de um assunto bem interessante sobre indexação e análise de assuntos, que são ferramentas que vão auxiliar um indexador, um profissional da informação, na hora de escolher quais são os termos e quais são as palavras-chave que são mais adequadas para representar o conteúdo de um documento. Então, imagine só você numa biblioteca ou numa instituição e chegam documentos de uma área do conhecimento diferente da que você conhece. Por exemplo, um assunto bem específico da área de saúde, um assunto específico da área jurídica, um assunto específico em geografia, em literatura. E aí você faz o quê? Então, para acabar com esses problemas e percurso, já que não dá para a gente entender de todos os assuntos específicos, específicos de todas as áreas do conhecimento, existem as linguagens documentárias ou linguagens artificiais. Essas linguagens são ferramentas que, na verdade, são vocabulários controlados, são listas de assuntos estruturados ou não, que vão servir para organizar conceitos, para definir o grau de especificidade, ou seja, verificar se os termos devem ser mais específicos para uma área mais especializada, um público mais especializado. Por exemplo, estudantes universitários, uma biblioteca especializada, ou termos um pouco mais abrangentes ou mais gerais, como é o caso de uma biblioteca pública ou uma biblioteca escolar. É necessário que se estabeleçam critérios para organizar as questões linguísticas, léxicas ou de sentido e terminológicas. E, para isso, os vocabulários controlados ou as linguagens documentárias, eles vão servir justamente para organizar, para padronizar esses assuntos, esses termos. Por exemplo, eu posso ter em uma biblioteca diversos vocabulários controlados, um para cada área do saber, porque não tem como a gente ter uma linguagem que vá abranger todas as disciplinas, que vá abranger todas as ciências. Essas linguagens documentárias são específicas para cada área e cada uma vai ter as suas especificidades, os seus termos que são mais adequados. Isso porque existem palavras que podem ter sentidos diferentes para ciências diferentes. Por exemplo, a gente tem a palavra informação. Para a gente que é da área de informação, ciência da informação, tem um sentido. Para a área de comunicação e jornalismo, tem outro sentido. E para a área de informática, por exemplo, a informação já vai ter um sentido bem diferente. Então, para eliminar essas diferenças, cada área do saber institui uma linguagem documentária que é organizada por uma equipe de profissionais da informação, profissionais dessa área do saber, e é feito um teste para verificar se os termos, se os assuntos que estão ali contidos, eles são interessantes. Então, primeiro, se faz um levantamento bibliográfico, checa-se quais são os termos que são mais utilizados por uma área, por um público específico, e aí faz uma compilação alfabética. E aí vão entrar dois tipos de linguagem documentária que nós podemos observar que são as mais importantes para quem faz a indexação. E aí são elas, os vocabulários controlados, que são as listas de assuntos, e vocabulários controlados chamados de pesados. As listas de assunto é apenas uma listagem alfabética dos termos que podem ser utilizados para a indexação. Então, vão estar apenas listados em ordem alfabética quais são os termos que podem ser escolhidos, inclusive alguns termos que não estão mais em uso. Por exemplo, a gente coloca no início do caderno um exemplo da palavra astronauta e cosmonauta. Se eu tenho um vocabulário controlado, tanto um tesauro ou uma lista de cabeçalho de assunto, com essas palavras que tratem, por exemplo, de universo, de astronomia, então é importante que eu coloque as duas palavras. Uma que era utilizada até um determinado tempo, no caso de cosmonauta, e depois que essa palavra cai em desuso, e a forma atual, que é astronauta. Então, dessa forma, a gente tem que ter as duas, desses dois formatos. O que era já conhecido, cosmonauta, que pode ser, que alguém ainda procure por esse, e a palavra astronauta, que é a par, que é o mais atualizado, lembrando sempre de sinalizar. No caderno, no e-book da disciplina, eu vou deixar um exemplo para vocês de vocabulário controlado. Outra forma de linguagem documentária, que é o segundo tipo que nós tratamos para a indexação, é o tesauro. O tesauro é uma ferramenta muito importante, muito interessante para o indexador, e ele vai tratar também de uma lista alfabética de assuntos. Só que dentro de cada termo, na ocorrência de cada um dos termos, vão aparecer os relacionamentos entre esses termos que estão sendo listados e alguns outros conceitos que fazem parte daquele universo documental. Então, ainda mais que os vocabulários controlados na lista de assuntos, os tesauros, eles são ainda mais específicos. E, geralmente, são utilizados não em bibliotecas, que abrangem diversas áreas do conhecimento, mas sim em bibliotecas ou em centros de documentação, ou instituições ou empresas especializadas. Por exemplo, tem no e-book o exemplo do tesauro do Tribunal Superior Eleitoral. E aí tem o exemplo da palavra parentesco com sanguíneo. O que seria esse parentesco com sanguíneo? Seria um termo autorizado para indexar documentos na área da justiça. E aí tem um exemplo aí dentro dessa listagem de parentesco. Tem uma série de relacionamentos. Tem filha, filho, mãe, pai. E aí eu vou pegar um desses exemplos, um desses pontos, que é filha. Veja só que filha tem também os relacionamentos. Então, além de considerar o cabeçalho, que é esse termo que está sendo tratado de forma alfabética, dentro de cada cabeçalho vão aparecer os relacionamentos. E aí a gente pode verificar quais são os termos que são mais abrangentes, ou seja, que contêm mais conceitos dentro deles e quais são os conceitos mais específicos que estão contidos dentro de um termo mais geral. E aí que a gente fala das tipologias de termos. Tem os termos gerais, que são os conceitos mais amplos. Temos os termos específicos, que são como se fossem desdobramentos dos termos gerais. E temos os termos relacionados, que aí nós, quando pensamos em um tipo de relacionamento, quando nós pensamos em uma palavra, automaticamente nós temos um outro universo de pontos que podem ser considerados aí também, como é o caso de parentesco. Então, viu só esses exemplos? No caderno, não é burro da disciplina, a gente tem alguns outros exemplos que eu vou deixar para vocês. Tem também o link de alguns tesouros que podem ser acessíveis online. É interessante mencionar que essas ferramentas, elas podem ser impressas ou estar disponíveis na internet. A forma impressa, hoje em dia, não é tão utilizada, porque uma linguagem documentária, um vocabulário controlado, ele precisa sempre de atualização. Então, existem termos que, com o tempo, eles vão caindo em desuso e existem termos que vão sendo incorporados sempre. Então, é interessante que, além dessa atualização, eles estejam, esses linguagens documentários estejam disponíveis também para a consulta, porque ajudam bastante os usuários na hora de fazer uma busca. Porque acontece muito o quê? de a gente entrar no sistema de recuperação da informação, colocar um determinado termo e não vir nenhum resultado. Então, às vezes, a gente se pergunta, nossa, o que foi que eu errei aqui? Então, tem uma lista para consulta de quais são os termos que são autorizados para a indexação e, se eles estão autorizados para a indexação, vai ter documentos associados a eles. Então, fica bem mais fácil do usuário saber também como que ele vai fazer essa busca, quais são os assuntos que estão ali contidos naquela base de dados. E, para finalizar, vai uma dica, tá? A semelhança entre todas as linguagens documentárias é que todas são listas de assuntos. Então, além do vocabulário controlado, que é a lista de cabeçalho de assuntos, que é a lista limpa, apenas com os termos autorizados, além do tesalos, que além da lista de assuntos, vem os relacionamentos. Nós temos também as classificações bibliográficas que vocês aprenderam ou vão aprender na disciplina de representação temática, que, embora as classificações bibliográficas sirvam para o ponto de vista físico, para a organização física de documentos, pelo fato de ser uma lista de assuntos, elas são também vocabulários controlados, tá? Então, é isso. Se tiverem dúvidas, deixem nos fóruns, não deixem de olhar o e-book da disciplina, de verificar quais são os vídeos disponíveis e comentar também no nosso grupo do Facebook. Um abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!